O que aconteceu com o coronavírus? Eu vou dizer que tem casos suspeitos. Eu vou dizer que o relatório do Ministério da Saúde é um caso suspeito. Eu vou dizer que tem casos suspeitos, que tem a espera, que tem a reza, que se for negativo. O que significa que há risco que tem a reza, que está morando, não é bom. Então, a reza é um caso de que o nosso destino seja, que tem a reza, que tem a reza, que tem a reza, que tem a reza. E agora o mundo toma, o país e o país aumenta. Estados Unidos, França, Portugal, Itália, Coreia, Japão, Austrália, Nova Zelândia, Indonésia, Singapura, Malásia, mas o jeito de monarquê está aqui no mundo. Mas, você não sabe que tinha que pensar qual é o que é a orientação. Ihre comportamiento é bem diferente. Você não sabe como se o jude, você não sabe como se eleva. Você não sabe como se eleva o hino interesse, É isso aí. Vai bem agora. É isso aí. Também está lá até, né? Está sida, né? Porque está balo e rona, e está raios, vale, bá, selo. Ah, então, por favor, pior, né? Mora-se já, né? É moro com a igreja. Então, medidas preventivas, né? E não é importante lá. Também aproveita, desculpa, mas aproveita também, quando vai ter segurança, e já aproveita por ela, depois, não apela ela, para que ela volte, para nessa medida de segurança. E também, ela muda, ela tem o comportamento, ela tem a prática há oito anos.